O vento não está tanto, os canais estão melhores. O vento não está tanto, os canais estão melhores. O vento não está tanto, os canais estão melhores. O coração que nasce dentro do meu peito, oh meu e me dar Eu sou da emoção, o mundo é meu e me importará E eu sou da voz, o coração que nasce dentro do meu peito, oh meu e me dar Eu sou da emoção, eu sou da emoção, eu sou da emoção Valeu, valeu, valeu Com a alçada de batida, de caixa cor A boca nós aceita a minha regrada E a sua filha, a sua filha, a sua filha E a sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha A sua filha, a sua filha, a sua filha Aplausos 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 Obrigado.